fala pessoal beleza dando quantidade aqui no calisto protocolo teve uma atualização de uns 20 gb mais ou menos um ver se melhorou o desempenho no jogo espero que o melhor está dando muito estando ele né não está tendo queda de frames assim não está legal o jogo e da mãe ainda mais que para gravar fica mais pesado nem mas vamos ver com qual é o desempenho dele daqui em diante o pessoal já vou pedindo para deixar o like e você não inscrito no canal entrou gostou do vídeo curtiu o conteúdo se inscreve vai me ajudar demais demais mesmo então dessa forcinha falou embora e aí e vai ter bicho aqui e também que eles vão enfiar a mão aqui me puxar e vai dar certo esse aqui vem vamos ver vamos ver o que é mais certo vamos ver ah tem tipo os locais que dá pra volta 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 pegou pegou ó vireza a minha carna moída aí eu acho que não vai dar bom em mim eu acho que não vai dar o que aconteceu aqui gente o livre vou entrar aqui, é aqui que eu entro, eu acho que eu tenho que ir, aqui, eu não quero ir, será que é ali que eu tenho que ir, vamos lá, é aqui mesmo, e aí o bicho morreu lá para trás, correu e aí 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 o cara tá frio aqui dentro tá quente viu, matando esses bicho vou te falar viu it's one hell of a view you got the hell part right bruh you don't like the core in the middle of that I see it I got eyes on the hanger too that's not take it out of here I ran plenty of jobs out of that place feels like a lifetime ago we will get you back to that life you just gotta stick to the plan which means you need to get your ass to the habitat how the hell am i supposed to get there Se eu vou ter que ir ali, não vai dar boa não, hein? Tudo lá. Vou precisar de mais o que sorte aqui, meu amigo. Olha o barulho, cara. O barulho do vento cortando alguma coisa. Vou pegar os créditos da lista aqui porque eu quero fazer upgrade nas minhas armas. O barulho do vento cortando alguma coisa. O barulho do vento cortando alguma coisa. Vamos embora, pessoal. Vamos ver. Vamos lá. Quando está the recording? A casos não. Não tem nada que possa... Tô gostando muito de fazer o upgrade nessa arma de... Nessa arma... Esse bastão, né? Vamos continuar assim... Certo... Tá, tá... Tá pesado... Beleza... Deixa eu só descer ali... Isso não é legal... Mas uma coisa eu falo pra vocês... Mas o jogo tá bonito... A ambientação... Os sons desse jogo... Não vou mentir não... Tá bem bacana... E eu só tô descendo... Aqui deve ter uma batalha... Eu cheguei em mim... Quer ver? Escuta só... Aqui deve vir algum boss... Nossa... Onde... É... Onde... 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 É... A... 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 A linha principal que vem do tanque 6 vai para o domo O pão rosa O trem está bem abaixo Eu só preciso seguir Siga o cano vermelho Tá, mas então eu vou precisar de pegar isso daqui Tá Espera aí, vamos ver Certo Inicialmente vamos subir aqui Vou pegar aquele item ali Quer ver que eu vou estar cheio de coisa? Vou poder pegar? Falei Vamos subir ali Não precisa pegar o negócio Apaguei essa interação nisto Vem Pela 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 Isso aqui que eu peguei não O que que eu tenho aqui? Pera aí Eu não sei para que que serve isso aqui ainda Será que? Será que eu tenho que vender isso daqui no... Algum preço baixo Eu vou... Eu vou... Eu vou soltar esses negócios daqui Pelo menos dois Para poder pegar esses itens da caixa que são mais importantes Ou eu peguei Ou eu peguei a mesma coisa que eu soltei? Tá Pediu para eu seguir Estourar a porta com essa caixa que será? Vamos ver Vamos ver Nessa velocidade? Jamais Pediu para eu seguir o cano vermelho Pediu para eu seguir o cano vermelho Tá, mas e ai? Eu vou colocar aqui e vou subir em cima Ah, tem uma entrada aqui Ah, tem uma entrada aqui Médio, desatenção em É na sua frente aí, ó A frente Bom, então É o que foi? Qual é o que foi? é para o que foi? É o que foi? É o que foi? treatede a pedido de casa ou você? Ou você? É o que foi? É essa coisa... É o que foi? Não, vai ter bicho de bola da água aqui, vocês vão ver, água é muito, eu estou elogiando muito, está aqui. Falei, vou testar um ataque pesado, vou dizer. Vou perder minha vida, estou testando esse ataque, é ruim, poxa vida. Nossa, estou meio cura agora. Estou indo lá. Vou abrir uma coisa em algum lugar. Não, pô, não vou ver esse aqui. Um barulho esquisito, querendo dar uma gastura. O que eu arrumei aqui, gente? Ah, não é possível que estava na minha cara de novo, eu não vi. O cara ainda falou, siga o cano vermelho. O cara e ela falou, é demais, não sabe? Vá e a gente vai me conectar. Seu alguém só está caindo aqui. Obrigada. Obrigada. Ouviu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. o bicho invisível para 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 eu já tô no esgotão parece um bicho invisível ali é só um carro eu tenho que ir por aqui e a vó não e aqui é só do barulho do ordinário o 21 se guarda em rotação eu tenho que fazer isso mais rápido está 6 anos eu não vejo o acesso eu tenho que encontrar um caminho aqui certo mas eu primeiro vou ver o que tem por aqui vou me arrepender valeu eu devia ter pegado ele nessa parede um baú em cima mas beleza só porque eu subi aqui sim a é é é é é é é é é o o Eu sei que eu vou ter que ir logo, logo eu vou ter que ter detalhe E eu vou tomar um corpo provavelmente Esse aqui que é o ninho dele, deve ser Eu vou enfrentar ele aqui Com certeza absoluta que eu vou Absoluta Olha o tanto de item que eles estão deixando para atacar nele Ele já está vindo Ai Aí Falei 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 Nossa, mas você vai tomar de foda agora Falei 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 Tá tenso, tá tenso. Aquilo ali ó. Vou tirar nessa porta, opa. Vou tirar porque senão o sol vai perder. Vezinho de portão. Vou fazer o pátano aqui. Vim de lá. Vem aí. Certo. Temos um fusível. Certo, liberou aquela porta ali pra mim. Vá. Um bicho pegando o caminho, vamos ver. Tô seguindo o campo vermelho. Tem alguma coisa pra mim? Vocês não iam deixar esse espaço quieto aí? Vou mais deixar mesmo, hein? Vou continuar. Voltei pro esgoto. Vou ver um bicho sair da água, me assustar. Ó. Nada que perde pra você tomar bicuda que você vai tomar. Ordinário. Tem que seguir o campo vermelho. Nem sei aonde mais tava o campo vermelho. Ih. Tem um ovo ali, né? Consegue atirar nele? Vamos escudir aquela porta ali de uma vez. Não vai dar bom isso aqui, né? Vem cá, vem. Que isso, cara? É uma mãozinha pulando em mim? Pô, vou acabar com a minha moção aqui? Não vou, não. Vou sair fora daqui. Não tá legal, não. Já teve um cara gritando lá. Lá fora. Essa parte aqui, pelo amor. Tá legal, não. Seguindo o campo vermelho. Beleza. Atualização de 20 giga pra nada. Nada. Certo, agora não me mostrou. Essa porta tá trancada, possivelmente eu vou ter que voltar nele. Ou não, né? Um jogador. Um jogador. Estão. Bicando. Não. Quase. Emrega não. A escolha é sua. Eu não tenho quase nenhuma. Eu vou melhorar a arma então. Aproveitar um pouco de... Eu consigo vender o item, agora eu vou testar. Ah, o jogo é um burro, olha. Olha a quantidade... Ah, não. UTC Printing. Have a United Day. Quebrarão? Você não tem responsabilidade. Tá na E900. Que é isso? Pesado, hein? Vou botar a missão. Opa, vou pegar isso. Pô, devia ter vendido isso há muito tempo. A arma tá ficando bonita, hein? Ó. E a bala na cara dos vagabundo. Esses bichos horrorosos. Horroroso. Então é isso aí, pessoal. Um vídeo um pouco mais longo hoje. Tá? É... O que será que esses gotos ainda tem, né? Pra gente ver aqui pra frente. Mas isso vocês vão acompanhar no próximo vídeo, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Falou, até mais. cùng... O que?